Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no GTA V Mods e hoje galera estamos com essa Porsche 911 GT3 2024 Olha essa Porsche galera, trazendo pra vocês aí em primeira mão, hein? Primeira vez que eu estou jogando com uma GT3 aqui no GTA V, galera Primeira vez, olha que carro lindo E lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais E também ativa o sininho pra vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos, tá bom? Lembrando, estou jogando em 4K, 60fps, com mod gráfico Quant5, galera Que coisa linda essa 911 GT3 O que a gente vai fazer? Hoje a gente vai interceptar um carro forte que está com muita grana E esse carro forte está aqui em Palito Bay, galera A gente já tem a localização dele Tem até um certo tempo ali pra gente poder fazer esse assalto O carro forte está aqui embaixo, ó Eu acho que aqui é aquela rua É uma rua que tem próximo à praia O carro forte, ele está parado lá Não sei o que ele está fazendo, mas já tem um tempinho que eu reparei Que ele está parado ali A gente vai fazer um assalto nesse carro forte E vamos dar fuga lá pra Los Santos, fechou? Talvez, galera, a gente consiga dar fuga antes Por quê? Tem a floresta, mano Se a gente conseguir entrar na floresta com a 911 GT3 O problema é que a 911 GT3 é um carro muito baixo Então, entrar com ela no meio do mato é um pouco complicado Mas a gente pode tentar dar fuga também na floresta Beleza? Let's go, então Bora, atrás do carro forte A gente tem apenas dois minutos Nossa, mano O problema aqui Tem um problema aqui Eu vou tentar ser rápido Preciso de bomba adesiva, galera Porque a gente precisa Explodir Explodir mesmo O carro forte E eu preciso de bomba Cadê a loja de armas? Acho que é aqui, ó Mano, eu vou tentar ser ligeiro aqui agora Parar aqui rapidão Ok Vai lá, Michael Ô, amigão Preciso de sua ajuda bem rápido aqui Preciso de bomba adesiva, mano Fui fazer um assalto agora ali, tá ligado? Pega umas 10 Tá bom Valeu, 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 valeu Dois minutos pra gente poder chegar no carro forte O carro forte promete estar com muito dinheiro Acabou ali, né De pegar a grana do banco Opa, que ele tá indo embora Vai, 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 vai Desmarca aqui no mapa Pra gente não se confundir aí com a rota Nossa, que poche linda, hein, galera Tá maluco, mano Poche tá toda blindada Pneu à prova de bala Tá, tudo que tem direito nesse carro aqui Opa, opa, opa Já avistei, já avistei, já avistei Carro avistado Já coloca a bomba Agora a gente vai interceptar o carro Bem na ponte, bem na ponte Bem na ponte Para, 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 para Ai, meu Deus do céu Pega a arma, boa Já matei um, já O cara vai atropelar Ai, bateu na minha pocha Já foi, já foi, já foi, já foi Ok, hein Nossa senhora, galera Eu preciso de sair fora, mano Eu preciso de sair fora Não sei quanto de dinheiro deu, hein Vai, vai, vai Bora, vai, bora Entra aqui, entra aqui Entra aqui Nossa, já enfiei o carro no meio do mato, mano Já enfiei o carro no meio do mato, galera Meu Deus do céu Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Bora pra Los Santos Bora pra Los Santos Meu Deus, que tanto de polícia, mano Continua acelerando, continua acelerando 911 GT3 Filha da mãe tá atirando em mim Ai, caraca Sai da frente, polícia Sai da frente, que a chapa é quente Meu Deus do céu Que maravilha, você fica nervosa, né Ó a blindagem, mano O tiro só Pitica, galera A blindagem tá boa da 911 Passa pro lado de lá Ó aqui, hein Meio tanque já, mano Que carro beberrão é esse, galera? Cavalo que anda, bebe, né Aquele famoso Nossa, a polícia tentando me rodar Vai, vai Galera, a polícia tentando me rodar, mano De qualquer forma Beleza Beleza, saindo aqui de Paleto Bay já Eu preciso de um postinho de gasolina Se não for pedir muito Necessito de um posto de gasolina Mano, a velocidade desse carro já, galera 300 km por hora, mano Não é possível que a gente não consegue dar fogo na polícia Parece que os carros da polícia Andam a 400 km por hora O problema é que tá spawnando muita viatura na frente Boa, deixa essa viatura aí Deixa essa viatura aí Encosta aqui pra abastecer Abastecer, abastecer Beleza, 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 beleza Tanque cheio, tanque cheio Tanque cheio Nossa senhora Nossa, olha o que que eu dou de cara, mano Simplesmente com uma SWAT ali na minha frente Nossa senhora Caraca, mano A polícia veio toda pra St. Shores Eu só tô cortando o giro aqui, galera Aqui, desliga tudo aqui Aqui Galera, vou tentar a estratégia De dar fuga na polícia Aqui na floresta, mano O problema é que tem pedra demais Pula lá embaixo Pula lá embaixo Pula lá embaixo Entra aqui na mata Galera, entrei aqui no meio da mata A nossa chance de fugir da polícia vai ser agora Enfiei o carro no meio do mata Não tive escolha, mano A polícia tá fuzilando demais Eu já tô quase morrendo Minha vida tá só um pouquinho ali, né Só tá na metade Nossa Nossa, como você já me viu Que mentira, velho Como você é mentiroso, safado Mano, eu já tô perto aqui da fazenda do senhor madrazo Tô quase indo pra Los Santos, galera Será uma boa, mano? Eu acho que é uma boa A gente sair da mata E tentar ir Nossa, vai, 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 vai Caraca Meu Deus do céu Tá maluco, mano Não aguenta essa fuga, não, galera E eu nem sei quanto dinheiro De que a gente pegou, tá? Se for pouco dinheiro Que aí sim Que eu vou ficar puto Ou o NPC Meu Deus É cada vagabundo Que eu vejo aqui É, galera Eu acho que aqui pode ser que A gente consiga dar fuga, mano Vamos aguardar A polícia não viu a gente entrando na favela E entrando aqui nesse galpão Caraca É muito tiro, velho Tiro pra todo lado Pá, pá, pá 911 Tá igual um queijo aqui Um queijo suíço Todo furado Mas acho que aqui a gente consegue dar fuga Que carro lindo, galera Meu Deus do céu E a gente vai fazer ainda o speedtest, tá? Quero fazer um speedtest nesse carro, mano Meu Deus Olha o tanto de viatura Que já chegou aqui perto Ah, uma entrou aqui dentro Mentira Deu ruim Filha da mãe, velho Bora, 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 bora Como que a polícia sabe que eu tô ali, né? Simplesmente GTA V, mano A polícia tem bola de cristal Só que tem outro local ali também Que eu gosto de dar fuga Beleza, vai, sai Ok, estaciona Aqui também é outro local que eu gosto de dar fuga, tá, galera? Debaixo desse viaduto Vamos aguardar Mano, o Michael deve estar cheio de marca de tiro Coitado do Michael Polícia não viu a gente chegando aqui Só que tá vindo duas viaturas bem aqui atrás Olha que carniça Ok Aê, moleque Vamos ver quanto de dinheiro, galera 2.170.000 Mano, que tanto de dinheiro que tinha dentro daquele carro forte, galera Por isso que a polícia tava desse jeito, mano Não tinha nem como, galera A polícia não ficar nervosa Cê tá doido, mano? Tinha dinheiro demais, hein? Demais, hein? Vamos lá no Santos Customs Que eu vou consertar o carro E aí a gente vai fazer o speed test, né? Que tem que fazer o speed test Nessa 911 GT3, beleza? Vou pegar um desvio aqui Mano, olha o gráfico desse jogo, mano Tô apaixonado, galera Quantos 5 É vida, mano? Ah, cadê a Los Santos Customs? Vou tentar cortar caminho aqui, ó Bom, esses NPCs eles viram pra bater em mim, né? Beleza, rampamos aqui pra baixo Não vou trocar de cor Pra mim eu achei vermelha, mano Muito bonita Junta a barbeiragem minha, galera E a polícia nervosa Não tinha nem como, né? A 911 sair inteira desse negócio Vamos consertar o carro aqui Ó, consertar o carro Abastecer E fazer o speed test Beleza, veículo consertado Pintura Olha, tem como dar estampa, mano Ó, tem como deixar sem Ah, mano, mas essa aqui dos detalhes Eu acho chique, hein? Deixar essa aqui mesmo Ah, só consertar o carro Ok Vamos abastecer a 911 E agora a gente vai fazer Um speed test, galera Eu já chuto que esse carro vai pegar 380 380 380 Tô chutando bem alto Vamos ver a velocidade máxima Dessa 911 GT3 Deixem aí nos comentários, hein? Pra quem assistiu o GT aqui, galera Já deixa aí qual vai ser A velocidade máxima Dessa 911 GT3 Fechou? Agora eu tenho que pegar a avenida Acho que eu vou pegar essa aqui mesmo Começando a anoitecer aqui já Ah, já ralei a 911 É, mano Tração traseira igual gaita, né, galera? Tem que saber tocar Mano, olha o tanto que esse jogo é lindo Meu Deus do céu Bora, galera Let's go Já tô acelerando, hein? Meu Deus O carro já tá a 200 por hora 250 já pegou E olha que a gente nem tá na reta Vamos ali pelo acostamento Já pegou Os Incríveis 260 270 289 Nossa Senhora 300 e... Tarará 340 340 Meu Deus do céu Eu chutei 380 Eu acho que vai ser pouco, hein? 360 Rapaziada Misericúrdia 367 370 Não posso bater Não posso bater Se bater Se bater Se bater morreu Se bater morreu Galera 415 Puta 415 415 415 Km por hora Mano Eu acho que limitou A 415 415 Cacilda Eu não esperava essa velocidade Não Ah, mano Os carros acabam Atrapalhando, galera Vamos de novo Vamos de novo Ai Galera Eu não tô acreditando Não, mano 415 Foi a velocidade Máxima Desse carro Vamos pelo acostamento Aqui de novo O duro que o acostamento Acaba, né? Naquela avenida Lá atrás Vamos lá Até na entrada De palito Ó, 350 Essa curva aqui Ai, perigosa Beleza 360 Não, filha da mãe Nossa Sempre um vir aqui, ó Eu vou bater aqui, galera Não, bati não 380 Ah, mano Pegou 415 Custando pegar 400 agora, galera Que bagaça é essa? Nossa Ah, não Agora ele pegou Ele travou, né? 380 Galera Eu vi 415 Eu não quero nem saber, mano 415 Km por hora Foi a velocidade máxima aí Dessa Porsche 911 GT3 Fechou? Fenomenal esse carro Vamos estacionar aqui Voltamos pra palito, né? A gente fez o assalto Em palito E voltamos pra palito Então é isso, galera Vou finalizando o vídeo Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o GT aqui E é isso, mano Falou Ó, pra você que assistiu o GT aqui Ah, deixa eu ver aqui uma coisa Pode comentar aí, ó 415 km por hora Deixa isso aí nos comentários Pra eu saber quem tá assistindo o vídeo Até o final Fechou? Finalizando Falou E fui! Tchau Tchau